MTM Estúdio Yo, peço que escutes até o final O meu nome é esse mesmo Queria que esta história tivesse um final feliz E que eu estivesse agora tomado alguns drinks Quem sabe até casar com uma linda atriz Se estás a ouvir o áudio é porque não estou ali Não fui eu capitalizado, nem sequer fui um trocado Não morri atropelado, nem morri envenenado Não fui nenhum herói, eu apenas fui usado E tudo isso porque eu era um homem apaixonado Eu sei que essa história é muito chata, mas escuto Eu sei que nela tu não fazes parte, mas escuto Meu nome é Ciel Boy, eu já me apresentei Prazer em conhecer, mesmo assim sem te ver Em 1970 foi o ano em que eu nasci 2020 foi o ano em que eu sumi Mas antes de sumir, acredite, eu sofri E nessa época, man, eu já era um MC O nome dela é Chelsea, bonita na parência Sempre na inocência, consegui tirar o cheddar Não era só pra ela, usava com o marido dela E também dizer que a miúda já foi presa Mano, estava tão feliz, casal apaixonado Tudo na ilusão, não passava-se num teatro Porque na realidade ela amava um outro gacho E eu aqui coitado, servia só de banco No horário do meu job, metia um outro cara Minha casa virou pensão e sempre que eu chegava Na casa encontrava uma pizza e duas taças E por o que eu sou, man, não entendia nada Só parei alguns segundos Para a história nos entrar, meu Já podemos continuar Let's go Pedi uma em casa, amei-do até aí, está tudo bem Marcamos até a data, até aí, está tudo bem Na hora de investir, vi que algo não estava bem Perguntei que tal a família, ela disse toda bem Dois semanas antes do nosso casamento Recebo uma chamada de um outro casamento Presente os meus serviços nesse tal casamento A pita foi no escote até o dia do casamento Pode acreditar, assisti a minha derrota Noivo pensionado, PM 10 a noiva E como MC, anuncie a sua entrada E logo que eu a vi, eu disse, essa é minha garota Foi quando notei que aquele fato era meu Muita coisa idêntica ao que aconteceu Coração acelerou e meu mundo acabou Um dia de sofrimento, Satanás me entrou Peguei naquela corda e acabei com o sofrimento Cinco segundos antes, eu pensei em cancelar A cadeira estava longe, não conseguia alcançar A vida é só uma, então tenta aproveitar Eu estou vivo, mano, isso é apenas uma história Pense duas vezes antes de pegares naquela corda Meu nome é CL Boy, eu já me apresentei Prazer em conhecer, mesmo assim sente e vê Obrigado por ter escutado a história Fico feliz, espero que tenham me dado algo em si Meu nome é CL Boy